Estamos em Retimbrar, de Porto, Português. Estamos muito felizes, muito, muito, muito felizes de estar aqui nestes dias. Eu sei que alguns de vocês estão jogando com nós e dançando com nós. E agora vamos lhe dar um show diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até já! Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí